O que é o Prata da Casa? Sobre o Havaí, o Marreiro contra o Bragantino A chegada do esporte com Felipe Azevedo Outro chute cruzado do Felipe Azevedo Nenhuma realizada pelo Guarantia Por isso que a pouco destacava O Magno tinha tido quase nenhum trabalho Na partida A bola pelo meio da lei Marcelo Cordeiro Felipe Azevedo E vem o esporte com o Jorge Lucas Vai passar o Lucas Lima Ainda o Jorge Lucas Na entrada da área Procurou o Marcos Aurélio O Richelio na frente Para o Jorge Lucas Ali no meio A bola voltou para o Marcos Aurélio Está livre o Felipe Azevedo Levantou os braços Foi visto por Marcos Aurélio Recebeu Partiu para cima outra vez Vai tentar o chute Carimbou o Francesco Chegou a entrada da grande área E no cruzamento a meia altura Tirou de cabeça a Marquinhos Jorge Lucas com Felipe Azevedo Puxou Felipe Azevedo Entregou para o chute Do Ailton Golaço Um duelo de equipes Do futebol De Santa Catarina Felipe Azevedo Entregou para Jorge Lucas Atrás Ailton Uma pumba Tira um jogador de frente O Sport consegue o seu gol Castigo Para um time Que já ia abrir mão De novo de jogar Agora está muito difícil Só da Sport Marcelo Cordeiro Na entrada da grande área O toque Felipe Azevedo Saulo Olha a chance Marcelo Cordeiro Bateu O que é o futebol? O torcedor de fundo Do Sport O torcedor de fundo Zagueiro da base Jorge Lucas No corredor Para o Felipe Azevedo Na área Só o Marcos Aurélio Cruzamento Buscar o Lucas Lima Aí ele faz o lançamento Na direita Para o Jorge Lucas Ajeitou Para o pé esquerdo Cruzamento A meia altura Do lado de dentro O Thiago Ulisses Ainda no Sport Pegou o rebote Lucas Lima Vem aqui para buscar o Jorge Lucas que está aparecendo com liberdade lá pela direita. É o espaço que o esporte está encontrando. Jorge Lucas para o Riteli. Mergulhou para tentar o toque de cabeça. Do lado para a área. Não precisa cruzar todas as bolas. Lucas Lima. Aí o Marcos Aurélio de novo para o Lucas Lima pelo meio. Marcado. Faz o passe aqui na esquerda. Abertura por o Marcelo Cordeiro. Vem o cruzamento. Felipe fechou. Jorge Lucas. Último toque foi dele. L. Passe para Felipe Azevedo. Trabalhando pelo lado do campo. E para cima do Marcos. O continuado pegou do outro. Cruzamento rasteiro. Furou o Pedro Paulo. Olha a chance de Lucas Lima. Passou da bola o Lucas. Eita para o Jorge Lucas. Veja como tem espaço para evoluir por ali o time do esporte. Carrega Jorge Lucas. Movimentação do Felipe Azevedo. Chegou para ele. Bateu forte. Explodiu ali em cima do goleiro Saulo. Rebateu para fora o Riccieli. Calculou o lançamento para o Jorge Lucas. Bolão no peito do lateral do esporte. Prepara o cruzamento o Jorge Lucas. Avança um pouco mais. Aí tentou o cruzamento a meia altura. Forte lá dentro do Thiago. Forte. Lucas. Chegou para o Felipe Azevedo. Mais atrás. Aí o lance do Lucas Lima. O cruzamento. Estou... Mais para o esporte. Tem um time mais forte. O apoio do seu torcedor. Mas o Baratinha está bem jogando bem. Consegue se prender. Jorge Lucas. Bola por cima. Nunes. Olha aí. Nunes. Já tem cruzamento. Juan Vinicius. Tira de cabeça. Bate para frente o Jorge Lucas. Falta em cima de Marcos Aurélio. Tem pressão do esporte. Lucas Lima. Rolou para o Marcos Aurélio. Jorge Lucas acompanha ali pelo lado do campo. Avança do esporte com o Marcos Aurélio. Para dentro da área. Passa por Felipe Azevedo. Botou aqui com o Pedro Paulo. Bruno Formigoni está no banco. O Eduardo Arroz. Foi o titular da lateral direita na última partida. Foram algumas mudanças aí. Feitas pelo Toninho Cecilio. Marcos Aurélio. Recebeu do Felipe Azevedo. Tentou a jogada para o Marcelo Cordeiro. Paulo. Claro que é mais difícil quando o time não está equilibrado. Principalmente para o zagueiro. Vamos ver aí, Oswaldo. Lembrando. Entra um giro pelo lado esquerdo. Deita o pedra. Olha o lançamento para o Felipe Azevedo. O esporte no ataque. Pelo meio, Marcos Aurélio. Felipe Azevedo chutou. Cruzado. A bola passou ali dentro da área. Havaí e Palmeiras. América de Natal, Janvili. Paraná e Paixandu. Bragantino e ABC. Na sequência de esporte do Aratinga está as emoções de Havaí e Palmeiras. Felipe Azevedo. Outra vez o esporte. Um chute cruzado. Desvio do Nunes. Pegou o Saulo. Levou vantagem no lance do esporte. Richelli. Para o Marcos Aurélio. O Lucas. O Jorge Lucas estava livre lá do outro lado. Ele preferiu fazer o lance pelo meio com o Felipe Azevedo. Agora sim, para o Jorge Lucas. Richelli acompanhando a jogada na área. Batida do Jorge Lucas. Pelo meio, Thiago Ulisses. Afastou. Ele vai tentar jogar essa bola na área. Olha aí. Lançamento do Coelho. Subiu. Estava no lance ali o Anderson Pedra. Também o Osvaldo. Juan. Chumaceiro chega. Toca ali o Boliviano. Vem para o contra-ataque agora. São cinco jogadores de esporte contra dois do Guaratinguetá. Cinco contra dois. Cinco contra dois. Chegou para o Nunes. Ajeitou no meio. Passou pela bola o Jorge Lucas. Aí o Tom. O Rafael Costa. Já cobrada. Pelo Coelho. Botou essa bola na área para o Marquinhos. Tentou o desvio. A sobra do Michel. Bateu para o gol. Explodiu no Rafael Costa. A sobra ainda do Guará. Eduardo Arroz fez meio corte. Tirou de novo do Rafael Costa. Sobrou para o Michel. Dentro da área. Passou o Eduardo Arroz. É para ele. Faz o cruzamento. Gol. Alex Afonso. Faz o giro para dentro da área. Estamos na marca dos 40. 0 a 0. Guará e Atlético Goianense. Levantamento da grande área. Renato Peixini. Perna esquerda. Bruno Formigoni. Deu um tapa na bola. Encontrou o Eduardo Arroz aqui pela direita. Joga na grande área o Eduardo Arroz. O desvio de cabeça. Sobra. O do Thiago Silvio.